Valeu 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 Od parvija moment Fensam ti bebe Ne kazvaj qe ošte sam Malak za tebe Da proverim celuvane Za tebe stavam ili ne Ne govori celuvaj me A, a, a Ima krasivi ti nesi Ti si prekrasna, strašna si Ti si biju to na grada Ti si perfekna, cialata, cialata Ima krasivi ti nesi Ti si prekrasna, strašna si Ti si biju to na grada Ti si perfekna, cialata, cialata Valeu Smen kato sladolet Ledenati si Smen kato sladolet Bărzo, bărzo topi se Cialata, cialata, cialata Ima krasivi ti nesi Você é maravilhoso, frustrado Você é um beijo y outro Você é perfilho na terra, pequeno Tenho, macio Nunca tem characterized Você não é assim Você é maravilhoso, frustrado Você é um beijo e outro Você é um beijo rote Você é perfilho na terra Tenho, contacted